Jackson Jr. tem 17 anos e nunca trabalhou. Desempregado, participou de um curso de técnico em vendas e agora recebe o certificado de 40 horas. O sorriso não é à toa. Era o que eu mais queria, era conseguir logo arrumar um trabalho para poder ter minhas próprias coisas, poder trabalhar e ser responsável por mim. O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que o Brasil fechou 2018 com um saldo positivo de 530 mil novos empregos formais. Mas para conseguir um emprego, é preciso se qualificar. Para isso, a Prefeitura de Anápolis oferece cursos profissionalizantes. Os cursos ofertados pela Prefeitura por meio do Espaço da Oportunidade, eles não surgem de forma aleatória, eles surgem por meio da captação dessa vaga que existe no mercado, e aí a gente forma a turma e leva para toda a população, ou seja, são cursos para os quais há sim perspectiva de inserção no mercado. Só o ano passado, o Espaço da Oportunidade, mais 10 núcleos de formação, qualificaram mais de 4 mil pessoas. Esse ano, eles querem superar essa meta, qualificando aí mais de 5 mil moradores da cidade de Anápolis. Levar a oferta da qualificação profissional aos diversos bairros da cidade, ou seja, a gente descentralizando a política de qualificação profissional, a gente oportuniza um número maior de famílias, faz com que aquela demanda reprimida do mercado, aquelas vagas que antes não haviam sido ocupadas por falta de profissionais qualificados, hoje esses profissionais, eles têm uma qualificação para ocupar essas vagas do mercado. para a oferta do mercado. E aí Obrigado.